O alçapão em cima está aberto. Mateus, cuidado com o alçapão. Cuidado com o alçapão em cima. Capcom? Tem de novo! Olha o cara aí. Dá um stun. Não sei. O bagulho quebrou minha carga. Você me escutou aqui o maestro? Eu escutei o maestro. Pega o maestro aí. Não tem como, cara. Fala que tem, olha que ele atira. Planta lá, planta lá. Planta lá. Planta, que eu tô olhando aqui. Olha esse cara, é impossível. Não tem. Não tem como, cara. Não tem como, cara. Não tem como, cara. Não tem como, cara. Não tem como. É a história. É a história de mim. Hã?